Música 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 Quero ver geral indo lá no canal do moleque, certo rapaziada? Moleque que tá trazendo só GTA de qualidade pra vocês naquele jeitão, ó Dá atenção na skin que eu tô aqui, rapaziada Certo, louco? Muito brabo Mano, GTAzão grau de lado aqui, ó Tá pesando apenas 100 MB, certo rapaziada? O link do download desse GTA vai tá lá nos comentários fixado, beleza? Quero ver geral baixando esse GTA, mano Representando aí naquele jeitão, certo rapaziada? Pra você que não sabe baixar esse GTA É muito fácil Vai tá aparecendo um cardzinho aí no vídeo pra vocês, beleza? Tá clicando, ó a gagueira, filho E no primeiro link da descrição do vídeo Vai tá também o vídeo ensinando passo a passo, beleza rapaziada? Então é isso aí, ó Vamos tá mostrando aqui as skins pra vocês, rapaziada? Mas antes já deixa o likezão no vídeo aí Já se inscreve também no canal e ativa o sino de notificações, rapaziada Que tamo rumo a 7 mil inscritos, certo rapaziada? Boa, vamos tá mostrando aqui as skins pra vocês É muito fácil, ó Você tá arrastando o dedo no meio da tela pra baixo, dessa forma, beleza? O Rupi sobe e dá o desce E pra você tá selecionando é só clicar no meio da tela, rapaziada? Na detrante batei esse cabeça de pote aqui, rapaziada Vai vendo, o bichão é feio, mano Olha Tem outra skinzão aqui muito braba também, rapaziada Da Lacoste Live Acho que é live, mano Não sei É live mesmo, rapaziada Com o cordãozão da Playboy E a skinzão é uma braba, pesada aqui, rapaziada Coutou, ó Vai vendo Molecão aqui parecendo aqueles caras PQRJ, tá ligado? Bom, vamos tá pegando aqui, rapaziada Olha só essas vegetações, rapaziada Vegetação muito braba Gráfico também tá insano, ó Cé, louco Gráficozão do GTA tá bonito, hein? Vamos tá pegando aqui as motos que tá tendo esse GTA Primeira motinha aqui, rapaziada É essa CBR carenada Só o cano, pivete Vai vendo Não, tá com o escapamento original, tá ligado? E pra pôr em primeira pessoa é muito fácil Só girar na lógica e trocar de arma, beleza, rapaziada? Se não for, mano Ser muito em cima da moto E desce que vai tá funcionando Beleza? Então é isso aí, ó Vamos tá dando pinhãozinho aqui Com cada uma das motos, rapaziada Tem um carro modificado nesse GTA Vou tá mostrando daqui a pouco pra vocês, certo? Ó o zonco também, rapaziada Tá modificado Como vocês podem ouvir aí Arrombadinha aqui, ó Olha Tá maluco, minha filha Melhor Tá dando grauzinho aqui naquele jeitão, ó Vai vendo Aqui tem um rodoviário Ó, aqui tem uma ruazinha do grau, ó Você tá dando aqueles grauzão, tá ligado? Domingo, ó Só vim aqui na rua do grau Manda aqueles grauzão de lei, ó Naquele jeitão, ó E também tem rodoviário nesse GTA, rapaziada Não vou tá mostrando muito aqui a A rua do grau Porque esse já tá ligado, né, mano A maioria do GTA tá tendo, filho Então, ó Isso aí é louco Ó a rodoviária zona aqui, ó Muito braba, filho Vai vendo Tá maluco, minha tropa GTAzinho aqui tá de qualidade mesmo, rapaziada Ó aí Só o chão, filho Ó os conezinhos aqui Daquele jeitão Então Vamos tá indo lá pra outra rodoviária Que fica aqui pertinho, tá ligado? Do lado Ó, vamos lá Ó, vamos tá mostrando aqui as motos agora, rapaziada A restante, beleza? Nas bikes não montar modificada Na faixa vai ter essa pop-100 aqui com braço, beleza? Ou sem braço E na freeway vai ter a versão dela com braço, beleza, rapaziada? Na FCR vai ter essa CB1000 aqui, rapaziada De qualidade mesmo, mano Me chama muito braba Tá ligado? Aqui na NRG vai ter logo o que? Essa Z800 aqui Muito louco, rapaziada Acho que é uma Z800 Tá muito insana Na PCJ vai ter essa XJ6 Na Pizzaboy Vai ter aqui a Uma outra pop-100, rapaziada Na Sanchez vai estar tendo essa Startzera aqui, ó Com braço, beleza? E na Wifi vai ter a versão dela sem braço, né? Rapaziada Então é isso aí, ó Vamos tá pegando aqui a próxima motinha, rapaziada Com braço, beleza? Cadê? Que é a freeway, beleza, rapaziada? Que no caso é a pop-100, né? Vamos tá dando pinhãozinho com ela aqui, ó Naquele jeitão Ó o ronco da bichinha, filho Tá maluco? Só pega, filho Olha Motinha tá de qualidade, rapaziada Olha o cortão Tá pega, filho Só pipoco naquele jeitão Ó a rodoviária, rapaziada Muito louco, olha Você passa aqui, ó Vai pagar o pedágio Vou pagar aqui Vou pagar o pedágio também Já pode passar naqueles piques, filho É uma blitzona aqui, rapaziada, ó Tá pega Qualquer policial aqui, ó Então pega Chama, filho Não dá nem pra ouvir direito Que no celular é muito baixinho, rapaziada Olha Mas a motinha tá naquele jeito, hein Toma o grauzão Grau em corte Naquele jeitão, rapaziada Tá maluco? Vamos tá parando aqui, ó Vamos tá pegando a próxima moto Nesse GTA, rapaziada Que tá muito louco Isso aí é doido Vamos pra CB1000 aqui também, ó Que tá modificado Muito louco, ó Vamos tá dando esticadinha com ela Aqui na avenidona Olha o carro aí Espera eu passar, filho, gente Ó Tá dando aquela esticadinha de leves, toma Olha Olha Pega a receita, filho É louco Rapaziada Quem quiser baixar É só ler lá nos comentários, beleza E lá nos comentários O download vai tá como, filho Vai vendo Aqui tem as 800, rapaziada Tá muito louca também, ó Quase eu não vejo essas motos aqui, rapaziada Isso aqui é muito louco, hein Ó Se liga Eita, pô Bichão é barbeiro Enfim Ó Vamos puxar um grauzinho aqui naquele jeitão, ó Segura Tá Pega, rapaziada Vamos tá parando aqui, ó Vamos tá trocando de moto, rapaziada Que eu quero pegar logo a outra, mano A outra que é uma bicha, filho Tá precisando eu bater ela aqui, ó Vamos tá pegando essa Essa popicinha aqui, Pibet Vamos tá dando um peãozinho com ela Ó Segura, caralho Ó Não tá dando esse grauzinho com ela Segura Olha Na chave é tudo, Pibet Ave Maria, doidão Toma Grauzinho aqui, ó Popicinha Ave Maria, Pibet Aqui nós tem o dom de tudo, rapaziada Isso é louco, filho Vamos tá selecionando aqui, então Vamos tá colocando aqui, ó O modo grau, rapaziada Aprenda o modo grau aqui, ó Isso é louco, filho Eu uso direto Eita, peraí Eu uso direto esse aqui, rapaziada Esse aqui é muito brabo, filho Vamos vindo aqui, ó Ah, não tem aquela Não vai ter aquela opção de rua divisível Pra PK 2.0, certo? Mas, ó Se liga Ó o carro ali, ó Da PRF Não tá me dando os grauzinhos aqui agora, rapaziada Vamos ver se ainda Você manda, Pibet Então, toma Tá pegando o roco da bicha, filho Tá muito louco Ô, filho Fecha não Você tá viajando, Pibet Ô Segura Ó Vamos passar na Blitzcom Chaveando tudo, Pibet E talvez sábado agora, rapaziada Tô querendo Soltar o sábado agora, tá ligado? Meu GTA, mano Então Isso é louco, filho Tô vendo geral me pedindo aí, ó Então sábado agora Vou tá trazendo meu GTA, mano Se eu Não der preguiça, tá ligado? Pra fazer os bagulhos Entendeu, rapaziada? Vou tá trazendo meu GTAzinho aí pra vocês De 100 MB, rapaziada Tá pesando 190 MB, na verdade, tá ligado? Já consegui compactar uma data lá, ó Ah não, Pibet Quebra logo minha moto Ó lá, ó Tá com macho, filho Então é isso aí, rapaziada Tô querendo trazer meu GTAzinho aí pra vocês Tá ligado? Na próxima semana agora Sábado, entendeu? O roco dessa moto aqui não tá modificado direitinho Tá ligado? Aqui já é outro roco, ó Mas tá suave, rapaziada O que importa são as motos principais lá, né, velho Que tá com o braço, Pibet Ó aí Segura Passou no quebra-mola daquele jeitão, ó Aqui na Bahia ela fala quebra-mola, Pibet Tem uns que falam lobados, quebra-mola Eu particularmente falo quebra-mola, rapaziada Entendeu? Mas é isso aí, ó GTAzinho tá de qualidade, como vocês podem ver O GTA nem crashou desde a hora que eu comecei a gravar Tá muito louco, filho Vai vendo Vamos tá parando aqui Vamos tá mostrando os carros com vocês, beleza? Não tem muito carro hoje que tá nesse GTA, rapaziada Entendeu? O que é pro GTA ficar levinho aqui, ó Mas é isso aí Vamos tá mostrando aqui Vamos tá pro lado esquerdo, rapaziada Que aqui vai ter o carro da polícia, né Da PRF Cê é louco, chavão, rapaziada E Aqui por esse lado de carro, rapaziada Vai tá tendo mais Esse carrinho aqui, ó Que carro é esse, mano? Cê é louco O carro aqui é brabo, meu filho Quem souber, deixa aí nos comentários aí Pra tá me ajudando, rapaziada Que eu não entendo muito de carro, entendeu? Mas ó, o bicho é chavão, hein, rapaziada Cê é louco Próximo carro aqui, ó Eu nem sei que carro é esse Mas Eu já vi que a renta de gente já colocou esse carro, mano Cê é louco Tem, mãe, tem esse carrinho aqui Que é uma Carro é esse, mano Meu céu, tá rebaixado, ó Tá na fixa, pio, velho Então é isso aí Os carros finalizou, rapaziada Os carros são esses aí, beleza? E É isso aí Fica até o próximo Até o próximo vídeo, rapaziada Não perde, tá ligado? Hoje tem a sábada aí, ó Vou tá trabalhando pra vocês Naquele jeitão E é nóis, entendeu, rapaziada? Valeu, falou E fui Tamo junto